Eu não quero só ficar Como a minha paixão Não leva a sério o meu coração Será que você não percebe Que eu estou apaixonado? Será que não vê os meus beijos Que eu quero você do meu lado? Ficar por ficar Eu não quero Beijar por beijar Eu tô fora Menina, vê se leva a sério Vê se não pisa na bola Ficar por ficar Beijar por beijar Eu tô Menina, vê se leva a sério Vê se não pisa na bola Será que você não percebe Que eu estou apaixonado? Será que não vê os meus beijos Que eu quero você do meu lado? Pra sempre do meu lado, vai! Ficar por ficar Ficar por ficar Não quero Ficar por ficar Eu tô fora Tô fora Tô fora Me leva a sério Vê se não pisa na bola Ficar por ficar Eu não quero Nas palmas Eu tô fora Menina, vê se leva a sério Vê se não pisa na bola Vê se não pisa na bola Se eu te encontrar por aí Eu vou pedir a Deus Pra segurar a dor Eu sei que você foi o meu primeiro amor Não vai ser fácil te encontrar com outro Assim vai ser pra você Duvido que não vai mais sentir nada Me ver com outro alguém pela calçada Trocando um sentimento que sempre foi seu Seu corpo em meu corpo Seu beijo em meu beijo É fogo que queima Explode o desejo Eu paro no tempo E nesse momento A gente quer se devorar É nisso que dá Se vejo seus olhos É coisa de pele Entra pelos poros Não quero te ver Nem me arrepender Não quero chorar Assim vai ser pra você Duvido que não vai mais sentir nada Me ver com outro alguém pela calçada Me ver com outro alguém pela calçada Trocando um sentimento que sempre foi seu Seu corpo em meu corpo Seu corpo em meu corpo Seu beijo em meu beijo É fogo que queima Explode o desejo Eu paro no tempo E nesse momento A gente quer se devorar É nisso que dá Se vejo seus olhos É coisa de pele Entra pelos poros Não quero te ver Nem me arrepender Não quero chorar Seu corpo em meu corpo É fogo que queima Explode o desejo Eu paro no tempo Eu paro no tempo E nesse momento A gente quer se devorar É nisso que dá Se vejo seus olhos É coisa de pele Entra pelos poros Não quero te ver Nem me arrepender Não quero chorar Nem me arrepender 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 Deixa eu pelo menos falar de nós Por um minuto ouvir tua voz Nem precisa me perdoar Sabe, já não consigo entender Se quem amou pra valer Diz que agora tanto faz Que já não me quer mais Me diz que nunca, nunca Vai me ligar Na hora que a saudade e a vontade apertar Na busca incessante de outro amor encontrar Tentando baixar a saída Quero esquecer Como se fosse fácil apagar tudo assim Matando nossa história a metade de mim Oh, deixa Deixa eu pelo menos falar de nós Por um minuto ouvir tua voz Nem precisa me perdoar Sabe, já não consigo entender Se quem amou pra valer Diz que agora tanto faz Que já não me quer mais Que já não me quer mais E diz que nunca, 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 nunca Vai me ligar Na hora que a saudade e a vontade apertar Na busca incessante de outro amor encontrar Tentando achar a saída Quero esquecer Como se fosse fácil apagar tudo assim Matando nossa história a metade de mim Vai me ligar Na hora que a saudade e a vontade apertar Na busca incessante de outro amor encontrar Tentando achar a saída Quero esquecer Como se fosse fácil apagar tudo assim Matando nossa história a metade de mim Oh, deixa Oh, deixa Oh, deixa Oh, deixa Eu não sei o que é que eu faço Estou num tempo sem saída Não consigo tirar você Da minha vida Era só uma brincadeira Era só uma aventura De repente virou um vício De repente virou loucura Eu não sei o que é que eu faço Por que que eu fui brincar com fogo O meu coração se distraiu E entregou o jogo Faço tudo o que posso Eu luto Pra quebrar essa corrente Eu me viro até do avesso Pra parar de pensar na gente Mas na hora que dá vontade Não tem jeito Eu não me seguro Na batalha com a saudade Eu me revo e te procuro Já cansei de brincar com mim Não consigo te esquecer Eu me sinto acorrentado Eu me sinto acorrentado Eu me sinto acorrentado Eu me sinto acorrentado Na batalha com a saudade Eu me revo e te procuro Já cansei de brincar com o meu coração Já cansei de brincar com o meu coração Eu me sinto acorrentado Eu me sinto acorrentado Eu me sinto acorrentado Eu caminhei sozinho pela rua Eu me sinto acorrentado Falei com as estrelas Eu me sinto acorrentado Eu me sinto acorrentado Meu amigo Me mata, me prenda Faça tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela No sonho você veio provocante Me deu um beijo doce e me abraçou E bem na hora H No ponto alto do amor Já era dia O guarda me acordou Se eu guarda Se eu guarda eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Eu dormi na praça Pensando nela Se eu guarda seja meu amigo Me mata, me prenda Faça tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela Se eu guarda eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Eu não sou delinquente Sou um cara carente Eu dormi na praça Pensando nela Se eu guarda seja meu amigo Me mata, me prenda Faça tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela Eu não sou delinquente Eu não sou delinquente Eu não sou do στο Te liguei para testar seu amor E mudei a minha voz naquele instante Te falei coisas que mexem e emocionam o coração Insisti em te encontrar Pra te falar dessa paixão Mas você me respondeu tão decidida Que havia em sua vida outro homem Me falou que tem por ele o maior amor Disse tudo e logo revelou meu nome Você, meu favo de mel Detraço do céu No meu coração Você, meu raio de luz A luz que conduz A nossa paixão Mas você me respondeu tão decidida Que havia em sua vida que havia em sua vida Você, meu coração Você, meu favo de mel Um pedaço do céu No meu coração Você, meu favo de mel O meu raio de luz A luz que conduz A nossa paixão Sou o primeiro homem na lua Fazendo o primeiro homem na lua Fazendo o que ninguém já fez O que será Você, meu raio de luz Quem viver Quem viver Quem viver Quem viver Ouço o que dizem as palavras Mesmo quando não dizem nada Só que a vida Só que a vida não teria sentido Se você não estivesse comigo Juntos não há nada Pois todo aquele que dá Mas terá o que receber É inútil nadar contra a corrente Afinal, quem decide É o coração O que será Quem viver Quem viver Quem viver O que será Quem viver Quem viver Quem viver Para uma noite Que não se acaba Onde toda estrela É você 24 horas por dia Num céu Que já não cabe em mim E juntos não há nada A temer Pois todo aquele que dá Mas terá o que receber É inútil nadar contra a corrente Afinal, quem decide É o coração O que será Quem viver Quem viver O que será O que será Quem viver O que será O que será O que viver Quem viver O que viver O que viver O que viver O que viver Uau! Hoje é sexta-feira, dia de bebê morar Caindo a gandaia, não ver a noite passar Sábado, cerveja, um churrasco e a galera me espera Desce uma, duas, três e quem ficar embriagado Paga seis Um tapa na ressaca pra curtir o domingão Um beijo na menina pra não morrer de paixão No bar da esquina, a galera me espera e já era E na segunda-feira continua tudo igual Feriado nacional Brasileira, praia, futebol, bar da nação Samba, rock, rap, reggae, forró e baião Moda sertaneja pra dançar, arrasta até Tem festa de peão, só chove chuva de mulher Brasileira, praia, futebol, bar da nação Samba, rock, rap, reggae, forró e baião Moda sertaneja pra dançar, arrasta até Tem festa de peão, só chove chuva de mulher Para, deixa dessa de querer ir pro Japão Miami, Nova York, você vai ficar na mão Pele bronzeada, esse jeito de cigano Sou latino-americano Lá não tem cachaça, feijoada e carnaval Tudo é sem graça e esse clima tropical Não tem igual Brasileira, praia, futebol, bar da nação Samba, rock, rap, reggae, forró e baião Moda sertaneja pra dançar, arrasta até Tem festa de peão, só chove chuva de mulher Brasileira, praia, futebol, bar da nação Samba, rock, rap, reggae, forró e baião Moda sertaneja pra dançar, arrasta até Tem festa de peão, só chove chuva de mulher Tem festa de peão, só chove chuva de mulher Tem festa de peão, só chove chuva de mulher Basta apenas um sorriso Pra que eu volte pra você Esse amor não tá perdido Não há nada proibido Não tem nada pra esconder Basta apenas um sorriso Um sorriso é o perdão Um sorriso muda tudo Um sorriso muda o mundo E faz feliz o coração Eu já quebrei a cara procurando por aí A brecha igual o seu nunca se aproximou de mim Amores que vieram me causaram tanto mal Você é diferente, você é especial As bocas que beijei eram geladas sem sabor Os copos que abracei brincaram de fazer amor Nas camas que deitei eu só amarro, tem lençol Meu mundo sem o seu é feito a terra sem o sol Basta apenas um sorriso Um sorriso é o perdão Um sorriso é o perdão Um sorriso muda tudo Um sorriso muda o mundo E faz feliz o coração Eu já quebrei a cara procurando por aí Abraço igual o seu nunca se aproximou de mim Amores que vieram me causaram tanto mal Você é diferente, você é especial As bocas que beijei eram geladas sem sabor Os copos que abracei brincaram de fazer amor Nas camas que deitei eu só amarro, tem lençol Meu mundo sem o seu é feito a terra sem o sol Oh, 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 oh-oh, oh, 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 oh Oh, 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 oh. Gosto quando sua mão Vem passear no meu corpo Atrevida me assanha, me atiça, me arranha Me deixando quase louco Gosto quando seu olhar Quer te ver dentro do meu Minha púpila dilata Num segundo ela relata Que o meu amor é seu Só sei que você faz De um jeito assim Que alguém jamais Tirou de mim O puro mel Que eu guardei para doçar um fruto especial Só sei que você dá Tudo que tem Igual a você Não há ninguém Um algo astral Te amar é um bem que apaga qualquer mal Gosto quando sua mão Vem passear no meu corpo Atrevida me assanha, me atiça, me arranha Me deixando quase louco Gosto quando seu olhar Quer te ver dentro do meu Minha púpila Minha púpila dilata Só sei que você dá Só sei que você dá Tudo que tem Igual a você Não há ninguém Um algo astral De amar é um bem que apaga qualquer mal Só sei que você faz De um jeito assim Que alguém jamais Tirou de mim O puro mel Que eu guardei para doçar um fruto especial Só sei que você dá Só sei que você dá Tudo que tem Igual a você Não há ninguém Um algo astral Te amar é um bem que apaga qualquer mal Passou da conta Agora chega O beijo não é mais gostoso Fazer amor não dá prazer Já não te sinto em meu abraço Só eu sei o que é que eu passo Com essa falta de você Vai amanhecer E dessa vez eu quero acordar sozinho Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Vai, vou te esquecer Se você já não me quer mais Na sua vida Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Nossos caminhos já não tem Outra saída O beijo não é mais gostoso Fazer amor não dá prazer Já não te sinto em meu abraço Só eu sei o que é que eu passo Com essa falta de você Vai amanhecer Vai amanhecer E dessa vez eu quero acordar sozinho Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Vai, vou te esquecer Se você já não me quer mais Se você já não me quer mais Se você já não me quer mais Na sua vida Eu vou lembrar Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Nossos caminhos já não tem Outra saída Vai amanhecer Vai amanhecer Vai amanhecer E dessa vez eu quero acordar sozinho Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Vai amanhecer Vai amanhecer Vai amanhecer Se você já não me quer mais Na sua vida Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Nossos caminhos já não tem Outra saída Você me fala com tanta certeza Que não tem medo de nada Seu amor tá me deixando E buscando outra estrada E o mundo em minha volta É só dor e solidão Você me pede pra que eu te esqueça De um jeito indiferente Esqueceu que no passado O meu amor se fez presente Enfrentando frio e chuva Pra aquecer Seu coração Acontece E está tão diferente E eu não posso fazer nada Solidão é companheira Quase toda madrugada Implorar não adianta Se não vai querer ficar Então pode ir Mas vai na certeza Que vai de uma vez Esquece essa vida O que a gente já fez E o meu coração Vai levando Um bom jeito Então pode ir Então pode ir Mas vai na certeza Que fica uma dor Que fica a tristeza E o resto de amor Virando a cabeça E rasgando o meu peito Acontece Acontece que está tão diferente Que eu não posso fazer nada Solidão é companheira Solidão é companheira Quase toda madrugada Implorar não adianta Se não vai querer ficar Então pode ir Mas vai na certeza Mas vai na certeza Que vai de uma vez Esquece essa vida Então pode ir Mas vai na certeza Que vai de uma vez Esquece essa vida Que a gente já fez Que o meu coração Vai levando um bom jeito Então pode ir Mas vai na certeza Que fica uma dor Que fica a tristeza E o resto de amor Virando a cabeça E rasgando o meu peito E rasgando o meu peito E rasgando o meu peito Toda vez que vai sair o sol Eu estou Esperando por você aqui Meu amor A distância não consegue nunca Afastar A esperança de mais uma vez Poder te amar Só você Só você que conhece Meu jeito de sentir Meu jeito de sorrir E até meu jeito de chorar Só você Me conhece amor Só você Sabe bem quem sou Quando estou sozinho em casa Fico a pensar Se existe um outro alguém Tomando o meu lugar Se um dia alguma coisa triste acontecer O que existe em nós Só Deus consegue desfazer Só você Só você que conhece Meu jeito de sentir Meu jeito de sorrir E até meu jeito de chorar Só você Me conhece amor Só você Só você Sabe bem quem sou Só você Sabe bem quem sou Quando o fim do dia Chega Só penso em te ver O meu coração Sozinho Grita Por você Nada neste mundo Vai fazer Me esquecer Me esquecer Mesmo se um dia Por outro amor Eu me perder Só você Só você Só você Só você que conhece Só você Só você Meu amor Só você Sabe bem quem sou Só você Só você Meu amor Meu amor Amém Amém Depois que você Depois que você foi embora O que eu vou fazer O que é que eu vou fazer Um prazer Vida Vida Vazia Vazia De Sentimento Vida Vida Até o meu sorriso é tão sem graça Não há nada que disfarça essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você voltar na minha vida? Vida vazia, saudade sua Dia nublado, vento gelado, noite sem lua Vida vazia De sentimentos Noites sem sono No abandono Eu não aguento Vida vazia Vida vazia Dia nublado, vento gelado, noite sem lua Vida vazia De sentimentos Vida vazia Noites sem sono No abandono Eu não aguento Vida vazia Do jeito que você me olha Vai dar namoro Do jeito que você me olha Vai dar namoro Do jeito que você me olha Vai dar namoro Vai dar namoro Do jeito que você me olha Vai dar namoro Vai dar namoro Ela é mais que linda Ela é mais que linda Ela é mais que linda Tá me dando bola Tá parecendo grude Tá na minha cola Tá bombeando amor Esse meu coração É, vai dar namoro Já deu muito carinho Joia rara Tesouro Já não estou sozinho Já tenho a chave Do seu coração É, já pôs fogo em mim Me deixa de perna Bambé, de arranca Suspiro Nosso namoro Meu samba Já é a dona Da minha paixão Do jeito que você me olha Vai dar namoro Do jeito que você me olha Vai dar namoro Do jeito que você me olha Vai dar namoro Vai dar namoro Do jeito que você me olha Vai dar namoro É, vai dar namoro É, vai dar namoro É, vai dar namoro É, vai dar namoro Já deu muito carinho Joia rara Joia rara Já não estou sozinho Já tenho a chave Do seu coração É, vai dar namoro Vai dar namoro Vai dar namoro Do jeito que você me olha Vai dar namoro Vai dar namoro Vai dar namoro Se vai, vai dar namoro Se nosso amor se acaba Se nosso amor termina Já não me resta Já não me resta nada Para viver na vida Se não existe tudo Se tudo é um momento Se tudo é um momento Eu fico com as lembranças Do que se foi com o tempo Me julga e me condena Não escuta explicação Me olha assim com pena Nunca me dá razão Se esse é o meu castigo Amar sem ser amado Vou te levar comigo E viver só de passado Não se esqueça Que eu te quero Sem você eu não existo Que aceito a metade do amor Que eu preciso Não se esqueça Que eu te quero Sem você eu não existo Que aceito a metade do amor Que eu preciso Me julga e me condena Não escuta explicação Me olha assim com pena Nunca me dá razão Se esse é o meu castigo Amar sem ser amado Vou te levar comigo E viver só de passado Não se esqueça Que eu te quero Sem você eu não existo Que aceito a metade do amor Que eu preciso Não se esqueça Que eu te quero Sem você eu não existo Que aceito a metade do amor Que eu preciso Não se esqueça Que eu te quero Sem você eu não existo Que aceito a metade do amor Que eu preciso Não se esqueça que eu te quero, sem você eu não resisto Que aceito a metade do amor que eu preciso Agarrada em mim, segura aí Moça, você me pergunta, não sei responder Por isso eu fico aqui parado, sem saber Por quê? É o que sempre fui valente, forte, sangue quente Não sentia dor Moça, eu tô sofrendo Tô aqui morrendo Por um grande amor Moça, tô meio sem jeito de me declarar Por isso eu fico aqui calado, sem poder falar Falar de todos os segredos Moça, eu tenho medo do meu desengano Que Deus abençoe Moça, me perdoe Mas é você que eu amo Tá no ar, tá no meu olhar No sol, na luz do luar Tá no meu sorriso Tá na cor, no beijo do beijador Tá nas mãos de Deus Tá nas mãos de Deus É tudo que eu preciso Moça, tô meio sem jeito de me declarar Por isso eu fico aqui calado, sem poder falar Falar de todos os segredos Moça, eu tenho medo do meu desengano Que Deus abençoe Moça, me perdoe Mas é você que eu amo Tá no ar, tá no meu olhar No sol, na luz do luar Tá no meu sorriso Tá na cor, no beijo do beijador Tá nas mãos de Deus Tá nas mãos de Deus É tudo que eu preciso Moça, você me pergunta Não sei o senhor Deixa no jeito Você beija geladinha De garrafa ou de latinha Deixa minha turma, tá vizinha Avisa lá que eu vou O meu carrão vai voando pela estrada Vai rasando a madrugada Avisa logo a mulherada Que é pra lá que eu vou Conheça o bruxo na picanha Maturada, chame a rapaziada Pra jogar uma pelada Avisa lá que eu vou Reducionado, coração, tá de bandeja Tomo pinga com cerveja Ouvindo moda sertaneja E é pra lá que eu vou É pra lá que eu vou É pra lá que eu vou Tem canha, tem gatinha Mulherada, tá da minha E é pra lá que eu vou É pra lá que eu vou É pra lá que eu vou Tomar uma do limão Pra matar a solidão E é pra lá que eu vou Deixa no jeito Uma cerveja geladinha De garrafa ou de latinha Chame a turma, tá vizinha Avisa lá que eu vou O meu carrão vai voando pela estrada Vai rasando a madrugada Avisa logo a mulherada Que é pra lá que eu vou Conheça o bruxo na picanha Maturada, chame a rapaziada Pra jogar uma pelada Avisa lá que eu vou Reducionado, coração, tá de bandeja Tomo pinga com cerveja Ouvindo moda sertaneja E é pra lá que eu vou É pra lá que eu vou É pra lá que eu vou Tem picanha, tem gatinha Mulherada, tá da minha E é pra lá que eu vou É pra lá que eu vou É pra lá que eu vou Tomar uma do limão Pra matar a solidão E é pra lá que eu vou É pra lá que eu vou É pra lá que eu vou Tem picanha, tem gatinha Mulherada, tá da minha E é pra lá que eu vou É pra lá que eu vou, é pra lá que eu vou Tomar uma com limão pra matar a solidão E é pra lá que eu vou, é pra lá que eu vou Tem picanha, tem gatinha, mulherada tá na minha E é pra lá que eu vou, é pra lá que eu vou Tomar uma com limão pra matar a solidão E é pra lá que eu vou Quando acordei pela manhã, senti um perfume que ia muito, muito tempo Não sentia Olhei depressa ao meu redor, e apalpei o seu lugar Em nossa cama tão vazia Eu que cheguei de um sonho bom Chorei ao ver tudo acabado, tanto amor, tanta doçura Mas o perfume era real, e acreditei em estar ali Sua presença de ternura E de repente vi, você sair com a toalha no seu corpo E se agarrar em mim, como nos velhos Os tempos de amor tão loucos Nada mais sei de nós, porque morremos abraçados no desejo Na doação total Perdidos na loucura desses beijos A tarde nos surpreendeu E no delírio do desejo E no delírio do desejo nem um pouco Mais dormimos Porque o amor pedia bis E outra vez nos abraçamos Tudo de novo repetimos E nesse fogo da paixão Vivemos 24 horas Sem sair de nossa alcova Esse prazer nunca parou Porém o nosso grande amor Todos os dias se renova E de repente vi, você sair com a toalha no seu corpo E se agarrar em mim, como nos velhos tempos de amor tão loucos Nada mais sei de nós, porque morremos abraçados no desejo Na doação total Perdidos na loucura desses beijos Outra vez nós dois brigamos Outra vez nos machucamos Sem ninguém pra pagoar Meu coração se arrependeu Dói no meu e dói no seu Sem ninguém pra pagoar Você manda um amigo Pra tentar falar comigo Tá sofrendo e quer perdão Também fico atrás dos outros Procurando o feito louco Nossa reconciliação A paz igual não tem ninguém pra pagoar Dois malucos pra amar Mas com frescura pra dizer A paz igual não tem ninguém pra pagoar Enquanto a gente não voltar Chora eu, chora você A paz igual não tem ninguém pra pagoar Dois malucos pra amar Mas com frescura pra dizer A paz igual não tem ninguém pra pagoar E quando a gente não voltar Chora eu, chora você Outra vez nós dois brigamos Outra vez nos machucamos Sem ninguém pra pagoar Coração se arrependeu Dói no meu e dói no seu Sem ninguém pra pagoar Você manda um amigo Pra tentar falar comigo Tá sofrendo e quer perdão Também fico atrás dos outros Procurando o feito louco Nossa reconciliação A paz igual não tem ninguém pra pagoar A paz igual não tem ninguém pra pagoar Dois malucos pra amar Mas com frescura pra dizer A paz igual não tem ninguém pra pagoar Enquanto a gente não voltar Chora eu, chora você A paz igual não tem ninguém pra pagoar Enquanto a gente não voltar Chora eu, chora você Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho E também parou Parecia um sonho ver aquele anjo Coisa de cinema fenomenal Abaixei o vidro, perguntei seu nome Ela sorriu quando vinha me dizer O sinal abriu então Quase entrei na contramão Eu fiquei, não alcancei Agora eu não sei Eu não sei seu nome Nem seu telefone Feito cena de cinema Foi um sonho e acabou Estou na avenida Sonhando acordado Ainda estou parado Onde a gente se encontrou Dentro do meu carro, transito parado Ela veio do meu lado e também parou Parecia um sonho, ver aquele anjo Coisa de cinema fenomenal Abaixei o vidro, perguntei seu nome Ela sorriu, quando vinha me dizer O sinal abriu então, mas entrei na contramão Eu fiquei, não alcancei, agora eu não sei Eu não sei seu nome, nem seu telefone Vendo cena de cinema, foi um sonho e acabou Estou na avenida, sonhando acordado Ainda estou parado, onde a gente se encontrou Eu não sei seu nome, nem seu telefone Vendo cena de cinema, foi um sonho e acabou Estou na avenida, sonhando acordado Ainda estou parado, onde a gente se encontrou Eu nem sei seu nome, nem seu telefone É animal, é tão voraz Essa paixão É vendaval Me tira a paz Faz confusão Chega da medo Sabe o segredo Meu coração É sempre assim Sem avisar Me surpreende De mais pra mim Quando Quando, sei lá Chega e me rende Me devora Depois some A alma chora É inevitável te amar assim Quantas vezes Quantas vezes digo Não, mas lá No fim Sempre me entrego É inevitável O poder Da paixão Se tento Esquecer Lá dentro O coração Fica surdo Fica mudo Fica cego Fica cego Fica cego É inevitável Fica cego Fica cego Fica cego Fica cego Fica cego Fica cego Se tem Sozinho Sozinho Perdido Chorando bla Largado Jogado Pensado Na vida Nos sonhos Sonhos perdidos Promessas Momentos Vividos O nosso amor se quebrou Se quebrou, se quebrou E arrebentou meu coração E chorou, e chorou Eu nunca mais fui tão feliz Por amor, por amor Cadê você que eu tanto quis? Eu nem sei se me amou Já nem sei mais pra onde vou Onde vou Onde vou Sozinho Perdido Chorando Largado Jogado Pensando Na vida Os sonhos 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 perdidos Promessas Momentos Vividos O nosso amor se quebrou Se quebrou Se quebrou Se quebrou E arrebentou meu coração E chorou, e chorou E eu nunca mais fui tão feliz Por amor, por amor Cadê você que eu tanto quis? Que eu nem sei se me amou Já nem sei se me amou Já nem sei mais pra onde vou Já nem sei mais pra onde vou Onde vou, onde vou Onde vou O nosso amor se quebrou Se quebrou Se quebrou Se quebrou Se quebrou E arrebentou meu coração E chorou, e chorou E eu nunca mais fui tão feliz Por amor, por amor Cadê você que eu tanto quis? Eu nem sei se me amou Já nem sei mais pra onde vou Onde vou Onde vou Enquanto a cidade dorme Eu aqui me lembro Quanto tempo Quanto tempo A gente já não fica juntos Mais nenhum momento Quanto tempo Quanto tempo Quanto tempo Eu sei que foi só uma transa Mas sua lembrança me deixou assim Querendo ter você de novo Agarrada em mim Desculpe se eu senti saudade Se me deu vontade Eu não sei fingir Faz tempo Faz tempo Mas eu nunca te esqueci Vem, quero amar seu corpo inteiro Namorar, sentir seu cheiro Sem ter pressa de acabar Vem, vem, que eu estou aqui sozinho Precisando de carinho Com vontade de te amar Eu sei que foi só uma transa Mas sua lembrança Me deixou assim Querendo ter você de novo Querendo ter você de novo Agarrada em mim Desculpe se eu senti saudade Se me deu vontade Eu não sei fingir Faz tempo Mas eu nunca te esqueci Vem, quero amar seu corpo inteiro Namorar, sentir seu cheiro Sem ter pressa de acabar Vem, vem, que eu estou aqui sozinho Vem, que eu estou aqui sozinho Precisando de carinho Com vontade de te amar Vem, que eu estou aqui sozinho Vem, vem, que eu estou aqui sozinho Precisando de carinho Com vontade de te amar Vem, quero amar Amar seu corpo inteiro Namorar, sentir seu cheiro Sem ter pressa de acabar Vem, vem, vem Que eu estou aqui sozinho Precisando de carinho Esta noite Eu queria que o mundo acabasse E para o inferno o Senhor me mandasse Para apagar todos os pecados meus Esta noite Eu queria que o mundo acabasse E para o inferno o Senhor me mandasse Para apagar todos os pecados meus Eu fiz sofrer a quem tanto me quis Fiz de ti meu amor infeliz Esta noite eu queria morrer Perdão Quantas vezes tu me perdoastes Quanto pranto por mim derramastes Hoje o remorso faz padecer Esta noite é a noite da minha agonia É a noite da minha tristeza Por isso eu quero morrer Eu fiz sofrer a quem tanto me quis Fiz de ti Fiz de ti meu amor infeliz Esta noite eu queria morrer Perdão Perdão É a noite da minha tristeza É a noite da minha tristeza Por isso eu quero Morrer O que você quer, Marrone? Morrer eu não quero não Agora vai Morrer Não me deixe fora da sua agenda Do fim de semana Não esconda Telefona Não fuja de mim Invente uma desculpa Pros seus pais Que vai a casa de um amigo Ou coisa assim Que eu já pensei Num programa Pra gente sair Entre um sorvete E outro Um beijo na mão E eu no seu coração Já tenho as entradas De uma matinê E eu quero ver com você E quando a noite chegar A gente vai A outro lugar Matar o desejo De se amar Felicidade Outra vez Volta a sorrir Diga que vai dormir Na sua amiga É natural E que seus pais Não levem a mal Eu quero é ter você Pra mim Não me deixe fora da sua agenda Do fim de semana Não esconda Telefona Não fuja de mim Invente uma desculpa Pros seus pais Que vai a casa De uma filha Ou coisa assim Que eu já pensei Num programa Pra gente sair Entre um sorvete E outro Um beijo na mão E eu no seu coração Já tenho as entradas De uma matinê E eu quero ver Com você E quando a noite chegar A gente vai A outro lugar Matar o desejo De se amar Felicidade Outra vez Volta a sorrir Diga que vai dormir Na sua amiga É natural E que seus pais Não levem a mal Eu quero é ter você Pra mim Diga que vai dormir Na sua amiga É natural E que seus pais Não levem a mal Eu quero é ter você Aqui assim pra mim Eu quero é ter você Pra mim Aqui assim pra mim Eu quero é ter você Pra mim Aqui assim pra mim Eu quero é ter você pra mim Beleza Melhor Se avisasse Por que Levou meus sonhos Talvez Foi minha cor vazia E não dizer-te nunca Que te queria Chorei Te lembrando Gritei Desabafando E hoje Me resta esperança De ter você de volta Não penso em mais nada Eu tento todo dia E não consigo Viver sem meu calor O tempo passa mais em minha vida Meu mundo perde a cor Eu vou vivendo sem achar motivo Como esquecer a cor Talvez encontre a luz da minha vida Pra não morrer de amor A paz Que eu busco tanto Por que Deixei das mãos escapar Por Deus Eu deixo a porta aberta Com a esperança Com a esperança sempre De ver você voltar Eu tento todo dia E não consigo Viver sem meu calor O tempo passa mais em minha vida O tempo passa mais em minha vida Meu mundo perde a cor Eu vou vivendo sem achar motivo Como esquecer a dor Talvez Talvez encontre a luz da minha vida Pra não morrer de amor Eu tento todo dia E não consigo Viver sem meu calor O tempo passa mais em minha vida Meu mundo perde a cor Eu vou vivendo sem achar motivo Como esquecer a dor Talvez encontre a luz da minha vida Pra não morrer de amor Oh, 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 oh De amor Valeu Me dá o teu sorriso Que eu preciso dele Pra fazer um verso Me dá a tua mão Que eu preciso sentir Um carinho no rosto Me dá o teu cabelo Que eu quero esconder Meu rosto do mundo Me dá a tua voz Que eu preciso escutar É uma frase de amor Me dá o teu pezinho Pra eu fazer o seu carinho Combaixo da mesa Me dá o teu olhar Que eu preciso enxergar Que eu preciso enxergar A beleza da vida Me dá a tua boca Que eu quero sentir O valor do teu beijo Me dá teu desejo Que eu preciso esgotar Meu estoque de amor Me dá o teu amor Me dá tudo O que não deu Pra ninguém Me dá tua vergonha Teu sonho escondido Quero ser teu amante Teu servo Teu rei Teu herói Teu bandido Quero ver Quero ver Teu suor Escorrer no meu peito E me deixar sem jeito Com tua luxúria Quero ver tua cara Sofrida Vencida De tanto prazer Me dá teu pezinho Pra eu fazer o carinho Combaixo da mesa Me dá teu olhar Que eu preciso enxergar A beleza da vida Me dá tua boca Que eu quero sentir O valor do teu beijo Me dá teu desejo Que eu preciso esgotar Meu estoque de amor Me dá tudo Que não deu Pra ninguém Me dá tua vergonha Teu sonho escondido Quero ser teu amante Teu servo Teu rei Teu herói Teu bandido Quero ver Teu suor Escorrer no meu peito E me deixar sem jeito Com tua luxúria Quero ver tua cara Sofrida Vencida De tanto prazer Teu sonho escondido 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 Quero sentir Quero ouvir Seus passos de volta à minha porta Pra dizer que me amava quando estava longe E deixar que amanhã junto nos encontre E que passe a ser vida que hoje é só sonho E que se acabem os segredos E que se aumente os desejos E assim enquanto eu te vejo Que mude o destino por um minuto Que meu corpo encontre em seu corpo Num prazer absoluto E assim enquanto eu te abraço Me aperte em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei Já não há razão pra não ser pra sempre Dessa vez a dizer tem que ser diferente Não me deixe sozinho nem mesmo um pouco Que esse pouco me deixa cada vez mais louco E que se acabem os segredos E que se aumente os desejos E assim enquanto eu te vejo Que mude o destino Por um minuto Por um minuto Que meu corpo encontre em seu corpo Num prazer absoluto E assim enquanto eu te abraço Me aperte em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei Que meu corpo encontre em seu corpo Num prazer absoluto E assim enquanto eu te abraço Me aperte em seu braço Me aperte em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei Foi tão difícil entender Foi complicado pra mim Hoje eu sonhei com você Nunca sofri tanto assim Te vi beijando na boca De alguém que não era eu De alguém que não era eu E entregou feito louca Aquele amor que era meu Quando acordei Estava ali Bem do meu lado Nem te acordei Então te amei Desesperado Inconformado Então me olhou E perguntou Do meu sufoco Se eu fiquei louco É que eu perdi O seu amor Num sonho Num sonho Um sonho Louco Te vi beijando Te vi beijando na boca De alguém que não era eu E entregou E entregou feito louca Aquele amor Aquele amor Aquele amor que era meu Então me olhou Então me olhou E perguntou No meu sufoco Se eu fiquei louco É que eu perdi O seu amor O seu amor Num sonho Louco É que eu perdi O seu amor Num sonho Louco É que eu perdi Ainda bem que foi só sonho, né? Valeu Valeu, gente Obrigado Valeu Gastaram?